João Santana, o ministro, falou aí num cenário heterodoxo. Essa tarde eu fui olhar o site da presidência, tem um link lá com os presentes recebidos por Bolsonaro de outros países ao longo do mandato. O item mais caro listado lá é uma maquete do Templo Taj Mahal em mármore branco, avaliada em quase 60 mil reais. Depois tem uma miniatura de um capacete antigo de samurai, avaliada em 20 mil reais. Esses valores reforçam o tamanho da excepcionalidade dos presentes sauditas? Sem dúvida, o valor é espantoso, o presente é muito caro, sai de qualquer relação de normalidade de um presente. Mas o que deve ser feito, ser visto é o seguinte, a lei, há uma legislação que regulamenta isso há muito tempo. Desde, não me lembro exatamente a data da legislação, mas é bastante antiga. Depois havia uma discussão sobre o que é um presente personalíssimo ou não. Aí o Tribunal de Contas resolveu com uma regulamentação isso. E diz a coisa clara, que todos nós entendemos isso com relativa facilidade. O que é pessoal é o seguinte, uma gravata, uma caneta, uma flâmula, qualquer coisa desse tipo de presente, é uma coisa pessoal, acabou ali. E coloca questões relativamente aos valores. Porque temos que dizer o seguinte, o presidente da República, aquele que representa o Estado em determinado momento, ele não recebe um presente pessoal. Ele está sendo presenteado como presidente. E esses bens devem ser colocados à disposição da presidência da República com a maior rapidez possível. Isso é muito simples, né? Acho que todo mundo já viu, já entendeu. Quando você chega na alfândega e tem o nada a declarar e tudo a declarar. Quando você entra na fila do total declarar e declara que aquilo recebemos um presente de autoridade. E não é o presidente que pode fazer isso, o presidente precisa ir embora e tal. O auxiliar, o ajudante, né, que ficou tão conhecido, o ajudante de ordens e tal. Qualquer pessoa da comitiva pode fazer isso naquele momento. Pronto, acabou o problema, né? E não foi feito. Então, evidentemente, é uma ação que nos assusta muito, nos deixa muito chateados. E a gente vê, de certa maneira, uma ação que demonstra a pequenez do antigo presidente. Agora, a lei que você mencionou foi regulamentada em 2002 e, em 2016, o TCU fez essa interpretação. Denilde, uma semana depois, prevalece o silêncio de boa parte dos envolvidos. Quem falou pouco explicou, qual o balanço até aqui dessa história? Olha, acho que o balanço é de que ainda tem uma investigação sendo feita. Também, acho que esse ponto tem que ser colocado, né? Então, a gente teve aí a série de reportagens das denúncias, acompanhamos todo o processo. E aí, de fato, ela é heterodoxa, não só pelo valor do presente, mas como foi encaminhado isso dentro da presidência após a Receita ter definido e ter colocado as questões e questionado. Então, tem todo um processo que tem que ser visto e tem que ser analisado e investigado. Acho que a gente está nesse ponto. É, obviamente, o ex-presidente Bolsonaro e a primeira-dama fizeram várias versões e cada uma delas vai se complicando mais. Então, acho que por isso a necessidade de acompanhar essa investigação, ela é séria, ela coloca aí alguns questionamentos. E acho que o presente, receber presente de um outro país é comum, normal. Mas, neste valor, tem aí que ser investigado para entender por que que eles tiveram essa... Viram a generosidade e estenderam isso ao presidente. Se você me permite, acho que é importante a gente deixar claro o seguinte. Toda essa investigação que a professora bem colocou é para saber se houve algum ilícito. Mas, em nenhum momento, o final da investigação vai dizer o seguinte. Não, presidente, o senhor pode levar que o presente é seu. E isso está claramente que não pode. Você precisa ver o seguinte, se houve descaminho, se houve algum tipo de corrupção, alguma irregularidade que resvalha em algum tipo criminal. E se houve algum tipo de abuso de poder junto aos servidores, né? Que, aparentemente, pelas indicações, sim, isso aconteceu. Você falou das instituições, o José Eduardo registra. A Polícia Federal está cumprindo sua função e é assim que deve ser. E a Rose Graça diz que o lado bom dessa polêmica é o que espanta, o sumiço do ex-presidente.